Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Vagna Mara e hoje eu vou estar mostrando 5 plantas que dão muitas flores para ter no jardim e também em vaso. Para vocês aí que gostam de flores, plantas que dão muitas flores, aqui vai 5 dicas, são 5 opções para vocês aí. E já vai deixando aquele joinha se vocês amam estar admirando as plantas, gostam de flores, de plantas, de qualquer tipo de planta, já deixa aquele joinha abençoado que me ajuda bastante, tá bom? E essa aqui é a primeira que está muito bonita aqui, está linda, né? Essa aqui é conhecida popularmente como primavera. Muito bonita essa planta e a minha eu estou cultivando em vaso. Eu tenho uma outra mudinha lá que está pequena ainda, ainda não passei para o vaso, que é na tonalidade rosa, um rosa pink bem forte. Ela sendo cultivada ao chão, ela cresce bastante, né? Porque ela vai ter um espaço. E a segunda espécie é esse tipo aqui de beijinho, que eu também estou aqui encantada. Como que está lindo aqui, agora inverno, não é primavera, mas o inverno também tem as suas belezas. E essa planta aqui é uma planta que ela fica com flor praticamente o ano inteiro, não precisa ser primavera, verão, para ela estar bonita. Ela precisa pegar, tá? O solzinho. Mas aqui, gente, eu estou aqui impressionada, porque aqui ela nem está pegando sol. Aqui ela está pegando bastante claridade, o sol não chega até elas, mas ela está muito bonita. É rega frequente, tem que manter sempre a terra dela úmida. Não pode deixar secar, porque ela é uma plantinha que murcha com muita facilidade. Mas é linda, né? Os gerânios também são plantas que eu amo. Eu tenho aqui duas cores delas, né? Essa planta, ela costuma estar florescendo na primavera e verão. Mas pode acontecer, né, de também florescer no inverno, que é o caso da minha aqui, gente. E é linda tanto a flor, tanto as folhas dela, né? Tudo é lindo nessa planta, muito bonita. E ela também gosta de ser cultivada pegando um pouquinho de sol. Ela deve ter, assim, aquele pouco de sol, não vou dizer o sol do dia todo, mas onde ela pega um pouco de sol, ela vai ficar bonita e vai ter flores, tá? As regas dela eu molho sempre que eu vejo que ela está seca. Eu vou lá e rego. Então, mantendo ali a umidade, mas sem exagerar também, porque ela também não gosta de muita água, né? Exageradamente. Mas sempre mantendo ali a terra úmida, a terra, o substrato dela, aquele rico em matéria orgânica. Aqui eu coloquei esteco de boi e ela se desenvolveu muito bem, bem rápido. Eu gosto de falar as minhas experiências, gente, porque quando a gente tem a experiência daquilo que deu certo pra gente, é legal a gente estar passando pra frente, porque a gente já faz, é uma coisa que a gente está passando, que a gente viveu, né? Não adianta só pesquisar e passar pra vocês. É legal quando a gente vive, a gente passa ali, sabe que deu certo, né? Pra passar pra vocês também. E a vinca é a quarta planta que dá muitas flores o ano todo. É uma planta de muito fácil cultivo, dá bastante sementinhas, como vocês estão vendo aqui, ó, dá essas vargenzinhas, ó. E delas tem muitas sementinhas, que elas podem até nascer espontaneamente. É uma planta também conhecida como boa noite, né? Muitas pessoas conhecem popularmente como boa noite. De muito fácil cultivo, gente. Ela dá muitas flores mesmo o ano todo. Não importa a estação, se é primavera ou verão, ela está sempre dando flor. Vocês podem ver que agora nós estamos no inverno e ela ainda continua dando essas florzinhas, né? E ela, assim, ela pode ser cultivada ao sol pleno, tá? E também a meia-sombra, né? Ela precisa receber sol, tá? Ela tem que ter sol pra que ela possa florescer, né? E existe, assim, muitas cores dessa planta. Então, dá pra fazer um jardim bem colorido, um jardim com bastante cor, né? Se você gosta de um jardim colorido, com flores, dá pra fazer aquele jardim maravilhoso, porque existe várias cores. Então, dá pra colocar ali várias tonalidades juntas. Fica muito bonito. E também em vasos, né? Também dá pra cultivar, como eu cultivo essa aqui, ó, num pequeno vaso e fica, assim, maravilhosa. Eu gosto demais dessa planta, por ela ser uma planta rústica, né? E é uma planta que é fácil da gente estar cuidando, né? Ela gosta também de água, tá? Deixar sempre o solo ali dela úmido, porque ela, ela... Se ela ficar por muitos dias sem água, um, dois dias, ela murcha. Então, é uma plantinha, assim, que eu amo, amo de paixão, que é uma gracinha, né? E a quinta e última planta que enche muito de flores, principalmente agora nessa época de inverno, onde que tem essa planta, ela está um espetáculo, que é o Manacá da Serra Anão. Esse aqui é um presente que eu ganhei do meu esposo recentemente, estou amando, porque ele é um arbusto que floresce muito, muito, muito. E aqui vocês podem estar vendo que ele está cheio de botões para abrir. Já abriu, começou a abrir algumas flores, olha só que interessante, gente. O interessante é que ela começa assim e vai ficando assim. E conforme os botões vão se abrindo, ele dá um colorido muito bonito, porque ele vai ficando com todas as tonalidades. Vai ficando com branco, com um pouquinho rosado, um pouquinho lilás e fica maravilhoso. Praticamente as folhas somem, né? O que mais chama atenção é as flores. As flores chamam muito a atenção de longe. E ele deve ser cultivado ao sol pleno. As regras devem ser frequentes, tá? Ele não gosta de ficar por muito tempo seco. Então deve manter ali as regras sempre em dias para que ele fique bonito. Ele pode ser cultivado também em vaso, né? Às vezes você não tem um espaço, não tem um quintal, não tem um jardim. Mas o vaso precisa ser grande, tá? Um diâmetro assim bem grande para poder caber, para poder se desenvolver, né, gente? Porque ele precisa se desenvolver. Ele pode ser plantado também em calçados, na beira de calçados, na beira de rua, porque ele não tem raízes... Pelo que eu pesquisei, ele não tem raízes violentas, raízes que vai quebrar muro, quebrar canamento, tá? Então é uma planta assim maravilhosa para a gente ter no jardim. E eu estou super feliz de ter ganhado esse presente maravilhoso, né? Uma perfeição de Deus em Manacá, não é mesmo, gente? Então é esse o vídeo de hoje. Se você gostou e dá as opções, ainda não deixou aquele joinha maravilhoso e abençoado. Deixa aquele joinha, se inscrevam no canal, se gostam de plantas assim como eu, amo admirar. E até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau. Beijos. Tchau. 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 Obrigado.